E gostar de uma vez sobe o meu ouvido E não pense outra vez pra puxar O gatilho que se passa ali na bala por sua cabeça Segue me dizer, antes que se esqueça Como é que se peça, antes que tudo desapareça Se passa, se tira, quando sempre se ensinar Temos sentido o sangue frio Discussão mental Nota irracional Trinta e oito Tirou na temporada Tô no pelo social Tô no pelo social Trinta e oito Tirou na temporada Tô no pelo social Tô no pelo social Seu desgraçado Discussão mental Situação normal Nota irracional Trinta e oito Tirou na temporada Tô no pelo social Tô no pelo social Trinta e oito Tô no pelo social Tô no pelo social Tô no pelo social Discussão mental Aterracional Aterracional Situação normal Tô no pelo social Tô no pelo